E a lua? As fases da lua também interferem na nossa vida ou no nosso comportamento? Eu trabalho muito com as fases da lua, até mais que astrologia, porque eu tenho essa comunidade, que são, assim, essencialmente de mulheres, tem um homem e outro gato pingado. Pode entrar, não? Pode, se quiser pode, pra você acompanhar as questões. Que é o caminho da criação. E, primeiro, por que chama caminho da criação? Porque o feminino, não o feminino no sentido de mulheres, mas o aspecto feminino das coisas. Então, assim como o Yang tem masculino e feminino, todos nós temos o masculino e o feminino. Mas o feminino é uma coisa que me intriga muito, porque eu sou uma mulher muito masculina, muito dominadora, muito, ai, é isso, é aquilo, faz e acontece. E o feminino sempre me intrigou a suavidade, a reflexão, a ponderação, a tendência a se aprofundar é toda do feminino. E, aí, quando eu fui estudar sobre isso, até porque eu atendo muitas mulheres, eu caí na lua. E dela eu não saí mais. Por quê? A lua, a cada 28 dias, 21, 28 dias, ela sai, troca de posição. Então, ela tá nova, agora ela tá crescente e indo pra cheia. Sexta-feira, eu acho que é lua cheia. E ela vai trocando, fazendo esse movimento. E, aí, o campo de gravidade que é estabelecido entre a lua e o sol, é o que movimenta as marés. E nós somos seres compostos por água. Então, é claro que o movimento da lua vai nos afetar. Talvez a gente não perceba esse movimento, mas ele acontece. E, nas mulheres, a gente percebe por quê? Grande parte das mulheres que não fazem uso de um método contraceptivo hormonal, menstruam na virada da lua. Então, elas menstruam ou na virada da lua crescente pra lua cheia, ou da lua cheia pra lua minguante, ou da lua minguante pra lua nova. E, com a modernidade, esse conhecimento foi se perdendo. E, aí, a minha ideia com o caminho da criação, que é essa comunidade, é a gente voltar a pensar sobre essas coisas. E, aí, nesse processo, eu usava um método contraceptivo hormonal, eu troquei. Eu falei, pô, como é que eu quero estudar as mudanças da lua? E o meu corpo não responde as mudanças da lua. O que eu vou fazer? E, aí, eu comecei a perceber em mim, eu falei, nossa, funciona muito. Isso tem a ver com várias coisas. Tipo, tem momentos da lua que, talvez, não seja bom você consumir tanta cafeína. Porque você fica pilhado, fica doido, tem tendência a ter insônia, mal-estar durante o dia. E outros que é seguro consumir cafeína. Então, são coisas que afetam muito a dinâmica, e, principalmente, a dinâmica das mulheres, que são seres lunares. Mulheres são seres lunares. Por isso que tem músicas e músicas que falam disso. Complicada e perfeitinha, né? Que a própria mulher de fase, ela vai mudando com relação... O cenário muda, a postura muda. Isso é muito real, Amanda. Isso é muito real, assim, ó. Minha mãe é uma pessoa que sempre falou de cortar cabelo, na lua tal que cresce mais, e é real. E eu tenho uma cicatriz que eu pisei em cima de um abridor de lata, quando eu era criança, que mudou a lua, meu pé dói. Não tem conversa. Não tem porquê. Se o pé começou a doer, eu vou olhar, tá mudando a lua. E na rosta... É muito doido isso. Fala até que os animais, né? Os animais, eles vão parir na virada da lua. E aí, as pessoas já sabem esperar. Colheita, plantir colheita. Tá envolvendo nas fases da lua. Isso do cabelo que você falou. Então, são coisas que hoje, com a tecnologia e os avanços, isso foi se perdendo. Porque as pessoas, elas não olham mais pra cima. Elas estão sempre assim. Elas não olham pro céu. Elas não olham pra lua, pras estrelas, pros movimentos planetários. Elas estão só aqui. E aí, quando eu fui pensar nisso, na minha vida, no contexto da minha vida, falei, não. Eu preciso compartilhar com as mulheres que eu atendo. Então, se eu tiver, pelo menos ali, um grupo de minuto disposto a partilhar comigo, a trocar comigo. Porque a gente vai trocando muito. Então, por exemplo, tem dias que as pessoas postam lá. A Roberta tá no grupo, ela sabe. Ah, eu sonhei essa semana que eu tava grávida. E aí, pra mulher que não quer engravidar, sorriu com gravidez, ela já nem pensa, né? Já, o olho já fica preto, a vista fica preta. Ela já se tranca em casa. Mas o sonho com gravidez, né? No período que ela falou no grupo, que foi numa lua crescente, fala dos projetos dela dando frutos. Ela vai tá parindo o contexto dos projetos que ela temeu. Então, a gente olha pras coisas muito da estrutura simbólica e a lua é o regente dessa ordem de coisas do feminino, conversar sobre plantar e colher, sobre os nascimentos. E não só nascimentos de crianças, mas nascimentos de projetos. Projetos, tá.